Honda GB350 S2025 revelada no Wakeman, meu filho, um verdadeiro deboche. É, americanos, a Honda revelou algumas motos lá no Wakeman, que é o salão da motocicleta de Milão, o evento de motos mais antigo e mais importante do mundo, onde várias marcas trazem as suas novidades, principalmente para o ano de 2025, e com a Honda não foi diferente. E tem novidade vindo por aí. Não vindo por aqui, mas eu quero fazer uma contextualização dessa história toda, porque está dando muito pano para a manga, principalmente no noticiário internacional, europeu, estadunidense, em outras regiões do mundo, por conta dessa motica, que na minha opinião é uma cópia das motos da plataforma J da Royal Enfield. E será que essa moto vai pousar aqui no Brasil? Vamos fazer um aparato, uma busca dessa história toda. Mas antes, americano, quero pedir para você, cara, deixe seu likezão aí no vídeo, se inscreve no canal, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente. Deixa um comentário também, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Beleza, americano? Rapidinho aqui antes do vídeo, ó. Seguinte, americano, quer customizar sua moto? Cara, você não precisa gastar todo o seu salário. Eu sei que tem muitos sites aí que são extremamente caros, né? Guidão, Seca, Sovaco, Pedaleira, Cibar. Mas eu quero te convidar a conhecer a nossa empresa, o nosso negócio, que você já deve conhecer, estamos há mais de três anos no mercado, que é o moto alto custo. Você tem guidão, Seca, Sovaco, você tem pedaleira, você tem Cibar, você tem capacete, jaqueta, acessórios em geral para o motociclista e o melhor preço do mercado, tudo em dez vezes sem juros e eu vou te dar 10% de desconto com cupom motodiário. Então cola lá, fala direto comigo e faz um projetinho para a sua moto, beleza? Bora para o vídeo. Americano, vamos lá. Honda é uma novela em qualquer lugar do mundo que ela está, mas principalmente aqui no Brasil. Nós todos sabemos que aqui no Brasil as operações são focadas nas motos de plástico, né, cara, que vendem aí, chegam a um número muito impressionante que faça com que a Honda venda, né, somando todos os modelos que ela tem aí, é mais de um milhão de motos por ano e obviamente não tem o interesse muito grande no mercado nacional de renovar esses modelos, né? A gente vê que ela reinventa a roda, redescobre o fogo todos os anos, né? Com algumas alterações, né? A última novidade agora foi a CG, CG, cara, a CG 160, que vem qualquer... Eu vou te falar, e foi até melhor, tá? Do que os anos anteriores, porque realmente agora deu uma mudadinha no design da moto, principalmente ali no tanque, né? Que não é um tanque, não sei se vocês sabem disso aí, o tanque fica debaixo do tanque, né? Aquilo que a gente vê por fora ali é uma carenagem, né? Que tem acontecido em outros modelos da Honda também e parece que tem sido uma tendência dentro da marca. Eu não tô nem falando que a Honda não tem tecnologia nas motos dela, porque tem, tá? Mas o fato é que o mercado brasileiro fica refém desses modelos, né, cara, que são cada vez mais requentados. É tudo requentado todos os anos e o mais legal, é requentado e o preço sobe, né? Todo ano você tem o reajuste de preço sugerido, né? Que não é o preço do concessionário, cada concessionário vai ter o seu preço e nós ficamos a ver navios aí com, né? Ou melhor, acompanhando os lançamentos da Honda no mercado mundial, né? Nós temos motos como, por exemplo, na faixa das 350 cilindradas, que são motos que são muito populares no mercado indiano e que já nasceu, né, é uma plataforma que já nasceu, né, copiando, de alguma forma, a Royal Field até mesmo no formato do motor, né? Motor monocilíndrico, muito parecido com o motor da Royal. Essa plataforma da Honda surge com a Honda Hines 350, foi a primeira moto, né? Depois nós tivemos a variação para uma Honda RS, né, que seria uma Hines Scrambler, né? E nós temos também uma versão chamada de GB, né, que foi lançada inicialmente no Japão e que agora chegará ao mercado europeu. E o mercado brasileiro? Você deve estar se perguntando, né? E o mercado brasileiro? Por enquanto não temos informação nenhuma, mas também não podemos falar que ela não virá, tá? Porque, para falar bem a verdade, é muito mais provável da Honda trazer uma moto dessa de 350 cilindradas para competir com a plataforma J da Royal Field, para competir com outras marcas que estão colocando motos de baixo cilindrado no mercado, como, por exemplo, as motos da Lifan que vêm por intermédio da Shinerai, são três motos de 250, né, Denver, Titanium e a Iron 250. Inclusive eu vou ter uma, né, que vai ficar com teste e vai ficar para mim. Mas o fato é que essa moto foi lançada no Eikman, e eu achei uma reportagem muito legal, está entrando na tela para vocês aqui, da revista americana Ride Apart. Ride Apart é uma revista extremamente conceituada nos Estados Unidos, dentre outras, tem várias, tá? Que cobre essa questão do motociclismo internacional. Já trouxe muitas reportagens aqui da Ride Apart, mas dessa vez a reportagem fala, tem o seguinte título, Honda GB350S finalmente pousa na Europa, né? E já era mais do que tempo, né? Vou até ler a reportagem em inglês para vocês entenderem aqui. Honda GB350S finally lands in Europe, and it's about time, né? It's about time. O que é isso? Já era, já passou da hora, né? Tendo em vista que a Honda simplesmente não levou essa moto para o mercado mundial, ficou restrita principalmente ao mercado indiano, ao mercado japonês e ao mercado australiano. Então, agora a Honda decide colocar essa moto no mercado europeu. Isso, de certa forma, nos traz algumas interpretações aí que poderiam ser extrapoladas aqui para o Brasil também. A primeira interpretação é que a Honda não gosta do brasileiro, né? Isso é fato. Ou, pelo menos, está muito confortável aqui no Brasil, né? Nadando sozinha nesse vasto oceano de oportunidades do mercado brasileiro, que é cada vez mais dominado por essa marca japonesa, que chega a ter quase 80% do mercado aqui no Brasil. E, obviamente, nós não podemos tirar o mérito da Honda por isso aí, porque ela tem uma ampla rede de concessionários, porque ela tem uma presença marcante no território nacional, principalmente nas regiões norte e nordeste, que são as regiões mais negligenciadas pelas marcas, né? E chega a ser um tanto quanto contraintuitivo o pensamento de você pensar que a região norte é negligenciada, tendo em vista que toda a produção nacional de motos, basicamente, com exceção daquelas marcas que produzem lá no complexo de swap, ou algumas marcas que produzem em São Paulo também, eu estou falando de Shinerai e Grupo JTA, com a Suzuki, que estão fora da Zona Franca de Manaus, o resto é tudo lá. O resto das motos são todas produzidas na região norte, e a região norte é a mais negligenciada. E onde existe a negligência de outras marcas, a Honda tem uma presença massiva. E é o seguinte, meu amigo, quando você está sozinho em algum lugar, você vende o que você quiser. Você vende o que você quiser. Essa moto chega ao mercado europeu, e isso é uma mudança de paradigma, porque essa moto foi concebida apenas para ficar nos mercados da Índia, do Japão. Eu até fiquei surpreso quando ela colocou a Austrália, acho que foi ano passado, ou dois anos atrás. Mas o fato é que, cinco anos depois do lançamento desse conceito das motos 350 da Honda, que surgiu com a Heinz, ou quase cinco anos, vamos colocar assim, ela chega finalmente ao mercado europeu. E você deve estar se perguntando, qual que é a possibilidade de uma moto dessa aqui no Brasil? Bom, vamos lá. Nós sabemos que a Honda recentemente teve lá no festival de motos de Brasília, chamado de Capital Moto Week, e fez uma pesquisa ali de mercado no seu stand, perguntando para o brasileiro se ele gostaria de ter uma moto clássica, ou se ele gostaria de ter uma moto custo. Na época, nós aventamos a possibilidade até mesmo que a Honda talvez traria uma Honda Rebel 500, que está em outros mercados latino-americanos, nossos hermanos argentinos, está no Chile, está na Colômbia. Então, nós temos essa moto disseminada na América Latina. Aqui no Brasil, nós não temos essas motocas, mas a grande questão é o seguinte, existiria a possibilidade dessas motos aqui no Brasil? Bom, eu penso da seguinte maneira. Em um primeiro momento, eu acho que a Honda está se mexendo em algum sentido, observando o mercado nacional, observando o crescimento de marcas, como, por exemplo, a Royal Field, com a sua plataforma 350, observando a entrada de outras marcas chinesas e indianas, a gente tem no ano que vem a Moto Morini, que pertence a um grupo chinês, mas é uma marca italiana. Nós temos já confirmados aqui para o Brasil a vinda da chinesa TVS, que é uma marca de grande representatividade mundial, inclusive, cara, tinha uma parceria muito forte com a Dafro, continua tendo ainda, mas vai ter operação própria. Nós temos a Hero, que já foi uma das grandes parceiras comerciais da Honda no Oriente, vamos colocar assim, e é uma das marcas de motos que mais vende moto no mundo, uma das maiores do mundo, que é a indiana, a Hero Motocorp. Então, nós estamos tendo uma grande, vamos dizer assim, diversificação, uma grande diversificação desse mercado nacional. E a Honda tem vários trunfos na manga para entregar. A Honda tem as motos da plataforma 350, que são pelo menos três, na GB 350, GBS 350, a mesma moto. Tem a Hines 350, tem a Classic 350, que é uma cópia cuspida e escarrada da Classic 350 da Hoyenfield. Tem a RS, que seria um Scrambler. e tem toda a linha Rebel, com Rebel 300 cilindradas, Rebel 500 cilindradas, Rebel 1100 cilindradas. Então, assim, tem muita moto Classic, Custom, a toque de caixa que ela pode iniciar aqui no Brasil na hora que ela quiser. A grande questão é o seguinte, será que nós estamos preparados para reclamar? para pedir? Para boicotar? Ou, não é nem boicotar, para saber utilizar a presença de outras marcas aqui no Brasil para a Honda não ter mais 80% do mercado? Essa é a grande questão. Responde aí para nós. Honda gosta do Brasil? Se não, escreve aí Honda não gosta do Brasil para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Um excelente final de semana para você, abençoado, com muita energia positiva, que você possa realizar todo o seu sonho. É isso que eu te desejo, um grande abraço e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte. E aí Tchau.